Olá, estamos aqui no Santiago Backpackers, pelo menos eu não costumo fazer isso, mostrar o rosto em que eu fico, blockers, mas é que hoje é dia de festa, mano, esse rosto é muito legal, vou mostrar um pouco aqui, vou sair do meu quarto, a festa tá rolando aqui embaixo, mas a gente já vai chegar, eu tô com uma cerveja na mão, então deixa eu abrir aqui, ok, caminhando aqui pelo corredor, banheiros, quartos, pessoas do hostel, é música rolando a solta aqui, mano, passezinho zen, vamos descer pra festa agora, aqui é recepção, você chega aqui, vem falar com a galera, acabou de chegar, estamos indo pra festa agora, a galera tá toda aqui, todo mundo presente, olá que tal, bonjour Brasil, bonjour Brasil, olá, olá, obrigado, obrigado Adri, obrigado Marcos, Marcos, olha, a festa rolando a solta aqui, aqui na cozinha também, a galera comenta aqui, olá, olá, olá Brasil, olá, olá Brasil, olá, olá Brasil, olá, olá Brasil, olá Brasil, como vai Brasil você? E aí